Olá, aqui é o Victor Palandre e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 47. Mais uma vez sobre repetição. Olha só, eu repetindo a dica da repetição, né? Mas o que é? Você repetir o ponto central, o ponto principal da sua copy, do seu produto, do seu serviço, do que vai fazer vender. E várias vezes, sem dó, detalhe, de formas diferentes. Então, você precisa entender o seguinte. Beleza, o meu produto, ele pode enriquecer a pessoa, né? Pode enriquecer a pessoa e fazer com que essa pessoa consiga tudo que ela queira comprar. Beleza. Então, como que eu posso repetir isso ao longo da minha conversa, da minha copy, do meu discurso, da minha palestra, de formas diferentes, para que a pessoa se motive e se encontre também em algumas desses exemplos. Por exemplo, então, olha, você pode... Eu vou... Não, eu ensino a pessoa a enriquecer, tá? A pessoa vai enriquecer. E aí eu falo que ela pode ter um jatinho, que ela pode ter o helicóptero dela, ela pode ter um iate. Beleza. Então, né? Essa é uma forma de enriquecer. Aí, depois, mais pra frente, eu falo assim, cara, você vai poder comer em qualquer restaurante que você quiser, pedir qualquer coisa que você quiser comer e beber, e a conta não vai fazer nenhuma diferença, porque você vai estar rico. Mais uma vez que eu repeti. Aí, uma outra vez. Cara, olha, mas fica de olho com essa questão de imposto de renda, de taxa em banco, porque como você vai ter muito dinheiro, então você precisa tomar cuidado para não ser pego à toa, não cometer erros e não cair no papo da galera. Beleza. Então, eu falei de quem vai ser rico de novo, mas de outra forma. Mostrei até que existe um problema em ser rico demais, né? Entendeu? Então, eu trouxe uma outra visão. Aí, por mais pra frente, cara, nossa, as roupas que eu comprei na Gucci, na Prada, na Louis Vuitton, são incríveis. E assim, pô, pra você não vai nem fazer diferença essas roupas, porque, né, vai ser dinheiro de pinha, trocado pra você, porque você vai ter muita grana. Entendeu? Então, você repete ali aquilo de diversas formas, sem dó, só que de ângulos, de olhares diferentes. Por quê? Primeiro, a repetição vai fazer a pessoa assimilar que ela vai ficar rica, nesse exemplo, no caso. Além disso, como eu dou vários benefícios, vários ângulos diferentes, isso vai dentro do corpo. A pessoa, ela vai se imaginando. Ela já imagina ela com as roupas chiques, ela se imagina no iate, ela se imagina comendo num restaurante que ela sempre gostou, sem precisar se preocupar com a conta. Entendeu? Então, ela acaba se imaginando nesses cenários. Ela compra a ideia já no emocional. Além disso, eu também não tô sendo aquele chato que fala sempre a mesma coisa, porque eu tô falando de coisas diferentes, apesar do ponto principal ser o mesmo. Então, você pode fazer isso pra qualquer nicho, qualquer mercado. Sei lá, designer de interesse, interiores. Aí você fala, cara, você vai ter uma casa linda, maravilhosa, toda planejada. Beleza. Aí depois, você fala, nossa, as pessoas vão entrar, elas não vão acreditar, vão ficar babando com a sua casa. Beleza, depois. Olha, se eu fosse você, eu colocaria até uma pimenta na porta, porque o olho gordo vai ser grande quando a galera vê a sua casa linda daquele jeito. Depois. Cara, sua casa vai ser tão linda que você vai ficar até com dó de vender. imagina, o dia que você for sair dessa casa, nossa senhora, você vai ter se acostumado com a casa mais perfeita da cidade, então vai ser difícil você achar alguma coisa à altura. Então, olha, eu falo as mesmas coisas, só que de formas diferentes, de ângulos diferentes, e assim a pessoa vai assimilando aquilo e vai tomando como verdade o que eu tô repetindo. Beleza? E você tem que fazer isso de forma natural. então ao longo de uma copy, ao longo de um lançamento, ao longo de um funil de vendas, ao longo de uma palestra, não pode parecer que você tá forçando a barra. Essa é a grande sacada. Você tem que fazer de um jeito que pareça sutil, mas ao mesmo tempo, você fica pá, 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 repetindo o mesmo ponto. Tá bom? É isso então. Qualquer dúvida é só falar. Bora pra próxima dica. Um forte abraço. Até já.